Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sua estágem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Eu chego assim, é rima improvisada Tô tranquilo, parceiro e mulher que faça a minha levada Tô tranquilão, parceiro e sem laranja Vou te esperar e aguardo a minha resposta Tô tranquilão, eu chego assim, moleque Moleque, a verdade é alheia Já me assustou com essa cara feia Eu bonitão Eu sou feio pra caralho Eu gosto muito de surf Mas pelo menos eu não roubo pra bu sapato dos smurf Aí o bagulho é verdadeiro Vem que é Miss Johnny no freestyle, meu parceiro Porque o bagulho é doido Tá ligado que no frio eu brinco Você quer me gastar com essa zaqueta de mendigo Aí o bagulho é doido, mano eu tô tranquilão Vem com Johnny, meu parceiro Eu faço a improvisação, por quê? Mano, tu é meu parceiro Mas vou espanar que você tá com bermuda de forasteiro Aí, parceiro, eu chego fazendo o meu baile Tranquilão, parceiro firme pra fazer o freestyle, meu parceiro Eu tô tranquilão Vem que é Miss Johnny, meu parceiro Sua orelha abafa o som Porque você tá ligado Vou ter que espanar a sua orelha muito grande E eu vou ter que te gastar Porque, neguinho Vem com Johnny boladão E a Rá trocou o som Qual foi a Rá vacilão Eu faço a improvisação Eu tô falando Mas tá ligado, meu parceiro Que a rima é muito louca Se tu goste, a gente será um ponto Vai falir a boca Pois se liga, parceiro Não tem jejum Você foi pro feijão Os caras ficam no preju Aí, o bagulho é doido E eu vou ter que te esplanar Você é meu parceiro Mas hoje pra tu não dá Porque se liga, meu parceiro É tipo memory card E o seu nariz igual máquina de passar rio card Eu tenho que espanar Que agora para a rapaziada Porque esse é o pista Esse é o dom da levada Se liga, meu parceiro Fota o papo, meu biscoito O seu peixe tá fazendo um quadradinho de oito Aí, eu tenho que espanar Tranquilão, neguinho Agora eu sigo firme e forte pra gastar Rascunho de capeta Seja inteligente Eu sou o rascunho Capeta da minha frente Se liga, meu parceiro A rima te situa Filho de capeta Tu nasceu da meinha do tranca rua Gastou, gastou Gastou Eu chego assim E na rima tu não aguenta Sinto o fogo e o inferno O capeta se aposenta Aí, tranquilo parceiro Eu chego assim Não sou escroto Tô rimando Com o MC Pacaco louco Aí, então escuta Parceiro Eu chego assim Moleque E eu tô na levada Olha o seu peixe Igual uma peça de eu pato Então, então parceiro Eu chego assim Moleque, mano E não sou escroto Taca a cara afunda Para de tomar um sopa Aí, então se liga Chega assim Tô na levada Tu é feio pra caralho E não arruma namorada Então, parceiro Chega assim Se liga na minha Eu não sou bonito Mais vagabundo Deprista Aí, então se liga Mano Eu tô na levada Tranquilo parceiro Moleque A rima é improvisada Ah, tô tranquilão Eu chego assim Moleque Moleque Eu chego assim Meu mano E eu sou mais um Tropa do Leleu Entra até um Dentro do outro Que não dá um Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, só ver não Os amigos iam subir aqui No bagulho aqui Calma aí Segura aí, flamenguista MC Johnny MC BR Calma aí, rapaziada Fala barulho Quem gostou Da rima do MC BR Compreendido Fala barulho Quem gostou Da rima do MC Johnny Boa Boa